Uma discussão familiar terminou de forma trágica. Isso aconteceu no município de Isara, na região carabonífera de Cristiúma. Um enteado matou a madrasta. O repórter Renan Meinen tem mais informações pra gente. Ele fala direto de Cristiúma. A briga começou ontem à noite, pouco depois das 8 horas, quando o enteado da vítima chegou em casa. Ele estava bastante alterado e passou a discutir com todo mundo. O tom foi aumentando cada vez mais até que teve desfecho trágico com a morte de Adriana Machado Bittencourt, de 45 anos de idade. As primeiras informações apontam que ela teria ameaçado o enteado de 32 anos com uma faca pra apartar tudo. Então ele sacou uma arma e deu um tiro no rosto dela. A mulher morreu na hora. Dois filhos da vítima reagiram, foram pra cima do assassino e no meio dessa confusão todo mundo ficou ferido com cortes de faca, especialmente o autor do disparo. A situação só foi controlada com a chegada da polícia militar. O corpo de bombeiros ainda levou o assassino e um filho de Adriana pro hospital por causa dos ferimentos. O outro filho da mulher morta não foi encontrado. E agora quem define os rumos de toda essa triste confusão é o delegado Rafael Iasco, que já mandou prender de forma temporária o enteado que matou a madrasta. A expectativa é de que a prisão temporária de cinco dias passe a ser preventiva, sem limite de tempo, até porque não há dúvidas sobre a autoria do assassinato. Agora nós voltamos ao estúdio do Balanço Geral. O delegado inicia a investigação. Não precisa de investigação. Começa a ouvir as pessoas. Começa a ouvir as pessoas. Faz o flagrante. Faz o flagrante. E aprendeu depois? Não estava em estado de flagrante? Aí pede uma temporária? Dá uma temporária de cinco dias? Cinco. De cinco vão contar de ontem. Dá quatro. Adianta? Não adianta. Não dá tempo de o delegado concluir todo o trabalho. Cinco dias, mas não dá nada. É melhor não dar nada. Mas o juízo. Sai de cabeça de juízo, a gente nunca sabe.